O que é isso, Tonha? Não me diga que tá chateada porque o Brawley vai se casar, hã? É sério, não vale a pena. Esse homem não tem nenhum futuro, ele não serve pra nada. Fica sabendo que eu tô a ponto de demitir ele, como eu fiz com o coroa do seu Lúcio. Você pode dizer o que quiser, mas o Brawley é o único homem desse lugar que vale a pena. Além do mais, eu vou acabar ficando solteirona. Ah, não, gata. Para, para com isso. O que você tem que fazer é olhar pra frente, abrir os seus olhinhos e perceber quem realmente te merece. Me diz quem? Eu, meu amor. Ai, vai começar com essa história, Ramiro? Tô falando sério. Escuta, a dona Omerinda me deixou encarregado das pimentas, não é? Então o chefe da fábrica agora sou eu e meu salário é muito bom. Tem alguém melhor do que eu em todo esse povoado? Além do mais, eu sempre gostei de você, Totonha. Você sabe que eu ficaria feliz se ficasse comigo. Eu tô achando mesmo que você só tá querendo ir brincar com a minha cara. Mas só pra você saber, eu não quero um namorado só pra ficar um tempo. Eu quero um homem pra casar comigo. Olha aqui, meu amor. Se disser que sim, além de casar na hora com você, eu vou te dar uma casa gigantesca e até uma criada pra você se sentir como uma rainha. Hã? Gostou? Anda, bebe. Mais umzinho. Ai, essa música é a minha preferida. Eu sei, fui eu que pedi pra você. Toma. Não, 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 eu não quero mais. A gente tem que ir, tá ficando tarde. E eu tenho que voltar pra fazenda. Ah, que isso? Você não quer brindar comigo, Totonha? Tá bom, mas só um pouquinho, hein? É assim que se fala. Bebe sem medo. Eu não gosto desse negócio de só um pouquinho, não. Eu não vou deixar você sair daqui até você me dizer que quer ser minha namorada. Ai, Ramiro. Eu não sabia que você era tão romântico. E eu que não ia nada com a sua cara. Tá falando sério? É, é que às vezes você trata mal as pessoas. Não, não, o problema é que é complicado administrar o negócio dos arambos. A gente tem que ser duro pros trabalhadores respeitarem a gente. Mas quando eu encontro uma mulher tão linda, com uns olhos tão bonitos, tão expressivos... Ai, meu Deus, eu sou capaz de me curvar diante disso. Ai, Ramiro, que coisa linda. Ai, eu cheguei a me arrepiar todinha. Não, não se arrepia, não. É melhor dizer que sim. Se eu aceitar que a gente namore, você promete que depois vai se casar comigo? Não, mas... Se você disser que sim, amanhã mesmo te levo pra igreja. Agora brinda comigo. Saúde. Saúde. A nós dois. A nós dois. É isso. Chega pra lá. Que horas são? Deve ser quase seis. Mas ainda é cedo, vem. Vamos dormir mais um pouquinho. E mais um pouquinho o quê? Fica quieta. Eu mal tenho tempo de voltar pra me trocar e ir trabalhar. Eu sou o patrão, eu tenho que chegar bem cedo. Você tem razão. Eu também tenho que levantar pra fazer o café da dona Umerinda. Olha, Ramiro. Quando você vai dizer à patroa que... Que você e eu estamos namorando... E que a gente vai se casar? Para. Tá maluca, garota? Mas você disse que... O quê? Que eu te quero? Que eu te amo? Que você é a mulher da minha vida e que eu vou me casar com você? Ah, Totonha. Eu sou uma idiota. Eu disse isso pra trazer você pra cama, garota. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você achava o quê? Que eu ia me casar com você? Com uma qualquer que fica com qualquer um? Foi minha primeira vez, Ramiro. Ah, não vem com esse papinho. Você quer que eu acredite nessas mentiras? Eu via como você olhava pro Braulio. Não se faz de boba, tá? Até pro pobre do meu patrão, você deve ter se insinuado. Que ele descansa em paz. Olha só. Eu vou te dizer uma coisa. É melhor você andar com cuidado e reparar nas besteiras que anda fazendo por aqui. Senão vão começar a falar de você como falavam da Estefana, tá? Para de chorar. Você é um desgraçado, Ramiro. Você é um desgraçado! Você não pode fazer isso comigo. Não pode.